Aplausos Ser apenas morais, sem ser vinícios Ah, pudesse eu jamais, me levantando, espiar a janela sem paisagem O céu sem tempo e o tempo sem memória Mãe, não pode mais meu coração Viver assim dilacerado Escravizado a uma ilusão que é só Desilusão Mãe, não seja a vida sempre assim Como um luar desesperado A derramar melancolia em mim Pois em mim Mãe, triste canção Sai do meu peito e semei a emoção Que chora dentro do meu coração 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 Mãe, não seja a vida sempre assim Mãe, não seja a vida sempre assim Que chora dentro do meu coração Que chora dentro do meu coração Mãe, não seja a vida Que chora dentro do meu coração Mãe, não seja a vida sempre assim Sous-titrage Société Radio-Canada